Arrasta, arrasta no chão, balançando a perereca Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão Balançando a perereca Então desce, malandra Vai no chão que a meta é essa Arrasta, arrasta no chão Balançando a pereré, então desce, malandro, vai no chão que a merda desce Arrasta, arrasta no chão, balançando a pereré Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão, balançando a pereré Eu sou teu proibido, ao mesmo tempo liberado Aquele cafajeste que você chama de macho Feitrajado e estiloso, que quando pega foguete O comentário das malandras, o rei das pereré Então desce, malandro, vai no chão que a merda desce Arrasta, arrasta no chão, balançando a pereré Então desce, malandro, vai no chão que a merda desce Arrasta, arrasta no chão, balançando a pereré Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão Balançando a pereré Eu sou teu proibido, ao mesmo tempo liberado Aquele cafajeste que você chama de macho Feitrajado e estiloso, que quando pega foguete O comentário das malandras, o rei das pereré Então desce, malandro, vai no chão que a merda desce Arrasta, arrasta no chão, balançando a pereré Então desce, malandro, vai no chão que a merda desce Arrasta, arrasta no chão Arrasta, arrasta no chão Balançando a pereré Arrasta, arrasta no chão Balançando a pereré Obrigado.